Fala-me da tua personagem. Eu sou o Rui Neto, a personagem é o Rui Leal, é um informático que teve uma empresa, que faliu, está no desemprego. E a tua mulher vai ser compreensível? A minha mulher vai ser compreensível ao início, porque somos um casal unido, gostamos muito um do outro, mas depois não sei quanto a tu, o que é que vai acontecer? A enfermeira-chefe diz que há vagas e que te arranjam um lugar. Sempre há algum dinheiro que entra enquanto não arranjas nada melhor. O que vai acontecer é que o Rui Leal vai ter que ir trabalhar para o Hospital de Santa Catarina. Vão trabalhar juntos, mas nem tudo vai ser fácil. Infelizmente. Porque a tua personagem é... O que é que se passa? Não, 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 não se passa nada. É uma enfermeira. É uma enfermeirinha. E a tua personagem é... É auxiliar da ação médica.